Dessa escola especificamente, ela tem uma possibilidade muito boa, que é equilibrar uma ideia de estrutura, de disciplina, de andamento, de técnica, com a ideia da criação. O fato de ela nascer de uma maneira muito histórica, ela não vem de cima para baixo, ela vem a partir de uma experiência coletiva, vem da experiência de artistas, dialogando com as pessoas que estão se propondo a aprender alguma coisa, ou está aqui em relação com eles, tanto o aspecto da direção da criação, quer dizer, do que é o lugar da criação, quanto que ferramentas você usa para isso. Então é uma possibilidade muito boa, porque a gente sai daquele modelo mais autoritário, esse modelo que é a herança do período militar, que a gente ainda tem muito projetado, uma possibilidade de diálogo sem diminuir o espaço das necessidades técnicas. Você tem que aprender certas coisas, você tem que perceber os elementos para poder combiná-los. Não adianta trabalhar a partir de um delírio criativo e talentoso simplesmente. É claro que você tem que ser valorizado, mas esse diálogo, essa possibilidade de diálogo dessa maneira, com esses professores, com essa proposição, me parece única, na verdade, me parece hiperinteressante, acho que tem tudo para ser muito bom, tem que só saber aproveitar.